Música de super-herói na Varkina aí, pra trazer mais um personagem do jogo Lego Marvel Super Heroes 2. Oi, tudo bem? Eu sou o Azuki aí, como é que tá essa força aí, como vai, hein? Hoje, punho de ferro, olha aí, tá vendo o punho dele ali de tipo igual o seu? É igual o seu, mas é de ferro, olha lá, ele faz esse foguinho, eu vou mostrar o personagem pra você hoje. É, me atrapalha de começar aí do vídeo, né? Mas fica aí. O punho de ferro é esse personagem aí que foi criado em Kunlun, e é tipo um ninja, né? Tipo um ninja, vamos ver a cartinha dele aqui pra entender um pouco mais dos seus paranauê, das suas origens, da sua capivara, né? Realmente a sua ficha corrida, a gente vai ver agora. Criado na lendária cidade de Kunlun, Dani... Dani, já perdi o respeito com esse nome aí, né? E aí, quem é o Dani? Daniel... Ah, mas pode me chamar de Dani, enfim... Foi criado em artes marciais desde pequeno. É, ele derrotou a grande serpente de fogo Xoló, 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 a imortal... Ele derrotou a imortal? Ele matou a imortal. Ou ele só derrotou e ela falou, ah, eu desisto, eu desisto, eu não preciso de... Enfim... E aí ele ganhou o título de punho de ferro, o que lhe permite conjurar uma energia sobre-humana que reforça seus golpes com as mãos. Dani voltou aos Estados Unidos e usa o poder de seus punhos para combater o crime e a injustiça. Muito bem, é isso que você faz. Passa a vida treinando lá nas montanhas de Kunlun, volta para os Estados Unidos para combater a injustiça em Manhattan. Como se não tivesse polícia, né? Porque o cara não vai combater a injustiça lá no lugar que ele estava lá, que é um lugar... Enfim... Marvel Premiere número 15 foi a primeira aparição dele em 1974 como o punho de ferro. O Danny Rand, ele consegue fazer ali o raio de calor, ele tem sentidos amplificados, ele tem a carga de Ki, aí é o único personagem, né? Ou então deve ter algum outro perdido aí, que consegue carregar ali os dragões, né? Olha lá, tá ali. Segura o B para direcionar o Kiyoshi aos altares de que próximo você precisa recarregar, segurando o B primeiro. Ele tem essa habilidade única aí dele. Acrobacia, ele manja. Criar portal, ele consegue. E também ele mira ali o seu ataque, né? Ó, ele faz aqui a Karate, ele vai ali no seu melhor Karate ali, ó. Ó lá, deu ali um Aikido, um Jujibis. Agora ele deu ali um Nippon. E agora ele deu ali um Ketchup ali, ó. Muito bem. Se você segurar... Cadê? Ele consegue dar aquele raiozinho que ele atira, eu acho. E aí se você carregar com o B, ele carrega o punho de ferro ali e fica super fortão, né? Ah, destrói tudo, uma loucura. Uma loucura o que ele faz, hein? O que esse cara faz com as mãos, você não vai acreditar. Vou botar esse título, acho que é um bom clickbait. Beleza! Será que ele tem ataque no pulo voador? Não tem, né? Tá bom, ele só dá ali um... Ele troca a perninha lá. Hello, my baby! Hello, my darling! Pui de ferro. Esse... 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 Como é que fala? Esse prodígio aí do soco Shaolin, né? É realmente um karateka maravilhoso aí. Opa, com sua bunda. Com sua bunda. O que é isso? É Family Flame no canal, amigo.